O que o futebol junta quase ninguém consegue separar. Em Doa, o Mundial de Clubes atira para as ruas um pequeno choque cultural. O Catar ainda tenta adaptar-se aos sons e às cores que o Flamengo trouxe para o Médio Oriente. Primeiro dia nós já estamos fascinados. Nossa torcida já presente e marcante. E muito confiantes que vai ter mais uma vitória do Mengão aqui no Catar? Muito, muito confiantes que o Flamengo vai vencer a Rilão e que vamos na final contra o Líder. Viagem longa para vir apoiar o Flamengo aqui no Catar? Sim, muito longa e muito complicada. São muitas horas. Eu, por exemplo, tive 40 horas em aeroportos. Mas vale a pena? Vale a pena. Espero que o Flamengo seja campeão e o Jorge Jesus nos dê mais este título. O Brasil, a América do Sul e agora o mundo. É aqui no Catar que Jorge Jesus quer conquistar o título mundial de clubes. Mas neste pequeno país árabe apaixonado por futebol, há um treinador português ainda mais famoso. Para onde passo e para onde vou, enfim, tenho encontrado gente que me cumprimenta, que às vezes não acontecia e que o faz com muita amabilidade e com muito carinho. Em quatro anos, João Aldo Ferreira ganhou tudo no Catar. Em apenas dois jogos, Jesus pode agarrar o mundo. Primeiro precisa de derrotar o Alilal, a equipa que treinou na Arábia Saudita. E depois, se chegar ao jogo decisivo, deverá chocar de frente com o campeão da Europa. A parte do Flamengo acho que vai haver muito mais motivação, provavelmente, do que terá o Liverpool. E aí isso pode ser uma vantagem para os dois. Mas a grande verdade é que, para mim, na minha opinião, é fundamental que os jogadores tenham a consciência, estou a falar do Flamengo, de que têm que tentar ser competitivos e discutir o jogo com os campeões da Europa. Está quase a começar o maior dos desafios. A estreia do Flamengo no Mundial de Clubes está marcada para a próxima terça-feira. Com a imagem de Pedro Miguel Gomes, Manuel Fernandes Silva, RTP, DOA, Catar.